Em março de 1983, Robin Nadine Benedict, de 21 anos, foi brutalmente assassinada pelo ex-professor da Tours University, William Douglas. Ele confessou ter batido na cabeça dela com um martelo de 1,5 kg, jogado as roupas manchadas de sangue em uma lata de lixo e desovado o corpo da mulher em uma lixeira, depois de abandonar o seu carro num terreno baldio. Robin Benedict era uma prostituta, e o que torna este assassinato diferente dos demais é que ele foi um dos primeiros casos na história moderna a usar a estratégia de culpar a vítima pelo crime no tribunal e incentivar a opinião pública a acreditar o mesmo. Para se ter uma ideia, o principal jornal da época publicou uma manchete sobre o caso, e com letras garrafais estava escrito o seguinte A prostituta e o professor. Obviamente, isso fazia parte de uma estratégia para denegrir a imagem da mulher na época. Pois bem, no vídeo de hoje, nós vamos conhecer um pouco dessa história tão absurda quanto revoltante sobre o estranho caso do assassinato de Robin Benedict. Olá, o meu nome é Daniel, e seja muito bem-vindo ao canal Paralelo Metafórico. Antes do vídeo de hoje, eu gostaria de fazer a indicação de mais um projeto parceiro do nosso canal, que veio somar forças para engajar ainda mais o nicho de terror e mistério aqui no YouTube. Olá, aqui é o Marcelo. E convido todos a conhecerem o canal M. Borges Casos Reais, Casos Criminais, Suspense Real, e muito mais. O intuito do canal é tentar entender até onde vai a crueldade humana. Após assistirem a esse vídeo, se inscrevam no canal. Muito obrigado. Sem mais delongas, vamos ao vídeo de hoje. Em abril de 1982, Benedict conheceu Douglas. Eles estavam em um café chamado Good Times Charles, em Boston. Um ambiente movimentado por muitos granfinos da época, principalmente para contratarem os serviços de prostitutas de luxo, de forma mais discreta. Douglas e Benedict passaram a se encontrar com muita frequência. Na verdade, ele ia quase todos os dias ao café e pagava 100 dólares por hora para sair com a mulher. Douglas era professor da Tufts University, uma conceituada e tradicional faculdade norte-americana. E por ser muito conhecido e querido por todos na instituição, o homem chegou a desviar mais de 67 mil dólares em poucos meses para pagar pelo relacionamento amoroso com Benedict. Sua paixão por ela rapidamente se tornou em uma obsessão. E em pouco tempo, sem ter como conseguir mais dinheiro para pagar pelos serviços da mulher, ele começou a persegui-la. Em janeiro de 1983, Benedict começou a trabalhar em um spa, onde oferecia os seus serviços sexuais para os clientes. Ao saber disso, William fez uma denúncia à polícia, dizendo que o spa era um disfarce para uma casa de prostituição ilegal. Os investigadores chegaram ao local, mas não encontraram nenhuma evidência. Eles disseram ao dono do estabelecimento que receberam a denúncia do namorado de Benedict. E a mulher foi demitida. Em 5 de março de 1983, William ligou para Benedict 12 vezes. A mulher atendeu quatro ligações, mas ninguém sabe o conteúdo da conversa. Depois disso, a mulher simplesmente desapareceu. Em 6 de março, a 8 quilômetros de sua casa, em Sharon, algumas roupas de Benedict manchadas de sangue foram encontradas em um barril de lixo. Com o corpo da mulher em seu porta-malas, Douglas dirigiu o carro de Benedict, indo em direção a Boston. Ele então dirigiu até um shopping em Providence e jogou o corpo dela em uma lata de lixo. Em uma investigação que durou oito meses, os policiais buscaram depoimentos de diversas pessoas e traçaram uma linha do tempo para resolver o caso. No fim, todas as circunstâncias apontavam que Douglas era o principal suspeito do crime. Ele então foi ouvido pela polícia e finalmente confessou o assassinato em abril de 1984. O homem argumentou que em 5 de março de 1983 foi até a casa da mulher. Chegando lá, ela começou a cobrá-lo uma dívida de 5 mil dólares. Segundo William, Benedict estava com a marreta na mão e ameaçou matá-lo, caso ele não pagasse a dívida. O homem afirmou que Benedict tentou golpeá-lo. Ele então agarrou o martelo e bateu duas ou três vezes na cabeça dela e a matou. Em sua declaração à polícia, Douglas disse que o relacionamento dos dois começou a desandar, quando notou que a mulher estava se aproveitando dele, extorquindo-o até o seu último centavo. Certa vez, Benedict cobrou mil dólares por uma viagem que os dois fizeram à Charlestown para comprarem cocaína. E afirmou também que tudo o que dava a ela, a mulher gastava com drogas. Em seguida, ela começou a ameaçá-lo, porque ele se negou a dar mais dinheiro para ela. Ela disse que o faria perder o emprego, denunciando a faculdade onde trabalhava, caso não fizesse tudo o que ela mandasse. Obviamente, essas são as declarações de Williams à polícia. Benedict estava morta. E, é claro, não podia desmentir essas afirmações, o que nos deixa totalmente incapazes de saber qual é a verdade dos fatos. Infelizmente, os detalhes do que realmente aconteceu no dia 5 de março de 1983 permanecerão para sempre um mistério. Em um acordo com os promotores, Douglas se declarou culpado de homicídio culposo e foi condenado a 20 anos de prisão. O fato de o corpo de Benedict nunca ter sido encontrado deu a Douglas uma grande vantagem no caso. Assassinato em primeiro grau é quase impossível de provar sem encontrar um corpo ou ter muitas evidências físicas e depoimentos de testemunhas. Com o passar dos anos, Douglas foi considerado um prisioneiro modelo na cadeia e foi libertado após cumprir cerca de 9 anos de prisão. Existem muitos aspectos estranhos no caso de Benedict. Um professor da Tufts University de 41 anos, casado com três filhos, ficou obcecado por uma prostituta e então adotou seu estilo de vida até onde não suportou mais. Mas se Benedict realmente tentou extorquir o dinheiro de Douglas, um assassinato seria algo injustificável. A família da mulher acertou um pequeno acordo financeiro com os advogados de Douglas e durante muitos anos se esforçou muito para descobrir a localização do seu corpo. Mas Benedict nunca foi achada. Independentemente da pena do homem ter sido justa ou não, o fato é que os desdobramentos, no caso, no tribunal, pareciam mais um show para a imprensa e o público em geral do que um julgamento de verdade. Se Douglas tivesse sido julgado pelo júri popular, com certeza teria sido absolvido. Inclusive, quando o juiz leu a sua sentença de prisão, o próprio juiz parecia muito contrariado e chegou a afirmar que Douglas não tinha cometido crime algum, uma vez que se livrou de alguém que o fazia mal. Alguém que nem era considerado um cidadão de bem, pois vivia à margem da sociedade, se beneficiando dos outros através de um de seus órgãos genitais e acabando com famílias inteiras para benefício próprio, segundo o magistrado. É claro que o argumento do juiz é totalmente infundado. Primeiro, porque um crime não desmerece o outro e, pelo menos, Douglas teve a oportunidade de ser julgado, enquanto Benedict teve um destino muito pior. Mesmo contra sua vontade, o juiz determinou a prisão do homem, que passou pouco tempo na cadeia e as autoridades não prestaram nenhum tipo de assistência para a família da garota, que já nasceu marginalizada, separada dos outros seres humanos. Primeiro, por ser mulher. Depois, por ser prostituta. Mas nada, repito, nada nessa vida justifica a morte de outro ser humano, principalmente em circunstâncias tão banais quanto essa. Benedict foi morta, mas a sua condenação veio muito tempo depois. Ela foi praticamente acusada de incentivar o seu próprio assassino a matá-la. Qual será a verdade dos fatos e o real desenrolar dos acontecimentos daquele dia? Provavelmente, nunca saberemos. E você? O que acha? Se realmente Benedict estava extorquindo o Williams, ele teria o direito de matá-la devido a isso? Não seria mais fácil ele denunciá-la a um juiz à polícia? Talvez por vergonha ou por qualquer outro motivo, ele cometeu o ato mais covarde que um ser humano possa cometer. Bom, mas essa é minha opinião particular. Eu gostaria de saber o que você acha. Diga o que pensa aqui nos comentários. Bom, este foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por ter assistido até aqui e espero imensamente que tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no canal, caso não seja inscrito, deixar o seu like, comentário e compartilhar este vídeo com seus amigos. Aqui na descrição do vídeo você encontra um link para as nossas redes sociais, a nossa campanha do Apoia-se, seja membro e os criadores do terror. E claro, o nosso novo projeto, O Estranho Mundo Real, onde você poderá gravar um vídeo contando relatos pessoais sobre acontecimentos de terror e mistério que você presenciou ou aconteceu com alguém muito próximo a você. Bom, no mais é isso. Muito obrigado pelo carinho e atenção de todos e como sempre, nos vemos nos comentários. Até mais. E aí Legendas por Sônia Ruberti